Putas em vinho verde e venha a puta da massa, já sabem que este vídeo é patrocinado pela grade de Betilt e tu o que dizes, meu menino, já sabem que usaram o meu link, que está aqui no link afixado, vocês têm direito a 100% de bónus do que depositam, portanto vota que tem, meus meninos, já sabem, casino é casino, joguem com o juízo, mas é, com cabecinha, não se percam nessas merdas e vota que tem, meus meninos. Arranca para o vídeo. Como é que é, gringos da meia-noite? Estamos bem ao quê? Ah, pois é, como podem ver pelo título da casa, o título do vídeo, comia a vossa mãe? Não, podia ser, mas não é, é a cena da lua, que eu fiz uma lua em casa, tenho uma lua em casa? Pois é, isto foi também obra da Techpool Piscinas, o nosso amigo Rui e Nelson, que às vezes saímos com umas bodeiras boas, e aí foi até, acho que foi ao custo de uma bodeira, que o leixo falou, olha, e se vocês fizessem uma puta lua em casa? E eu, olha, nem é tarde nem é cedo, vamos pedir mais uma cuba só para celebrar. Exatamente, e depois não me deu mais nada. No entanto, ficou registado, eles não se esqueceram, isto foi um projeto que ainda demorou algum tempo, porque lá está, eles também têm outros trabalhos para fazer, especialmente piscinas, que isto não é bem, bem a cena deles, mas estes gajos fazem tudo, é uma cena que me pressiona de caralho, estes gajos fazem tudo, tudo, tem gente que tem ligado à casa, eles fazem tudo, piscinas, de interiores de casa, essa merda toda, e está aqui o projeto, e pá, vocês ao primeiro, durante o dia, vocês vão ver, foda-se, porque esta merda parece um olho do cu todo esburacado, aí é que estão enganados, porque isto à noite dá uma vibe do caralho, mas portanto, olha, fiquem com as imagens de dia, que isto ficou basicamente assim. Ora, e como podem ver, durante o dia, não é bem, bem aquela cena com o gajo, ei, estava à espera de melhor, calma, isto não é assim, durante a noite, é óbvio que tem a puta da vibe ali, mesmo, boa, vocês acreditem no que estou a dizer, vocês vão ver aí no final do vídeo, o resultado final, à noite, isto basicamente, eles tiveram que pôr aqui uma parede falsa, não é, não iam furar aqui o botão da puta da casa, vou fazer a puta da lua, é o que vai faltar, fizeram aqui a parede falsa, e depois veio aqui um jovem, dois até, fazer a cena, tipo, com uma massa qualquer, que não era assim, não era uma massa, que eles faziam estas merdas todas, tipo gesso, não era gesso, mas era parecido, e começaram a fazer a cena da lua, e o caralho, esta merda, acho que não sei quantos centímetros de massa, é pá, e 8 centímetros ou 10 centímetros de massa, ou seja, para fora, e acho que ficou incrível, eu acho que esta merda ficou incrível, apesar de algumas carateras pareceram um olho do cu, mas isso eu também gosto, pouco, bastante até, a única coisa que eu não gostei foi deste interruptor que eles me meteram aqui, quer dizer, não gostei por uma razão, atenção, isto está inteligente para caralho, mas tem as cores LGBT, eu já não gosto dessas merdas, mas no entanto, temos que aceitar isso, hoje em dia. Exato, e isto ainda por cima é tátil, ah, pois é, isto é tátil, e, ó, tal. E os LEDs à volta, não é, que estão por dentro da parede, para dar aquela cena de, 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 prontos, para ter as sombras que a lua tem, mas lá está, durante o dia vocês não vão ter esse efeito espetacular que vocês estavam a pensar em ter, durante a noite é onde está a vibe toda, como eu já tinha dito anteriormente, e já, 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 acho que já estou um bocado repetitivo e nem sequer bicubas. No entanto, acho que debíamos, André, acho que debíamos gravar agora um bocadinho aqui, fechar pelo menos as persianas só para ter aquele efeito, é uma loucura, digo eu, vamos fechar aqui os torres. Tchau, 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 tchau. Tanto, como podem ver, foi aqui uma vibe enorme, um especial agradecimento à TechPool, por esse trabalho magnífico, pai, eu adoro, adoro isto, é, minhas praias, vibes, universo, luas, energias, obrigado. Eu sou contra LGBT, mas não me assim, sou dessas merdas. Ah, obrigado, não, será? Ah, no entanto, muito obrigado, muito obrigado TechPool, Rui, Nelson, obrigado pelo trabalho, o link deles está aqui na descrição da TechPool, qualquer coisa não hesitem, em contactar-lhes para fazer este tipo de trabalhos, ou puxinos em bolsa de casa, ou algumas merdas em casa, que vocês queiram, ou vocês vão precisar, pá, eles são muito profissionais, portanto, muito obrigado aí ao pessoal que está desse lado, e bota que tem. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.